Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, meu povo, é Shiryomei aqui e vamos para a atualização de hoje, dia 28 de agosto, a atualização é hoje. Eu tô gravando, essa atualização já está rolando no jogo, eu tô avisando porque eu costumo fazer esses vídeos um dia antes, mas teve alguns desimprevistos, então eu tô gravando esse vídeo hoje. Umas de vocês já devem estar ligados nessas novidades ou não, mas whatever, estou trazendo aqui pra vocês pra manter todo mundo informado e manter aquela tradição braba de atualização sempre que tem. Então tamo junto, curta, compartilha, se inscreva no canal e vambora. Essa atualização não teve muitas grandes novidades, teve mudanças na real, em algumas armas e é mais, vamos dizer assim, avisos sobre os eventos que vão ter, tá ligado? Que eu considero importante e vou trazer aqui pra vocês, beleza? A primeira coisa vai ser a skin SS do Michael, beleza? Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, pra quem não viu o vídeo, vou mostrar aqui agora. Cara, tá bonito. Isso aqui tá bonito. Provavelmente... É uma das skins SS mais detalhadas que tem no jogo. E caramba... Eu tenho quase que certeza que essa skin vai bugar muita gente. Por que que eu digo isso? Porque, cara, aparentemente o Michael, o tiro dele vai ser isso aqui, tá ligado? Olha lá, isso aqui vai ser o tiro dele, vai ser tipo assim, uma onda de som vai ser o tiro dele. Isso me lembrou muito a Sona do LoL, tá ligado? Me lembrou muito a Sona, a skin DJ Sona, tá ligado? Lembrou muito, 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 muito. Pra quem acha que joga LoL, não sei se isso aqui é uma referência ou não, mas eu achei muito parecido, sabe? Como que o Michael tá se portando. E eu acredito muito, antes de ver esse vídeo, eu já tava acreditando que esse mecha ia ter algum tipo de música, sabe? Tipo assim, uma mecânica de ligar e ligar a música, tá ligado? Quando eu vi que essa skin é CSS, eu acredito muito mais nisso e ainda mais com a temática dessa Season, né? Que é música. Então eu acredito que, eu não sei quem já comprou, provavelmente alguém já comprou, né? Essa atualização já lançou. Então bota aqui nos comentários, só pra confirmar minha teoria. Se essa skin tem, tipo, quando a gente adquire ela a gente ganha alguma música? Ou a skin tem alguma interação com música dentro do jogo, tá ligado? Eu queria muito saber disso. Se você conhece alguém que tem essa skin, ou se você comprou, deixe aqui nos comentários que é uma coisa que eu gostaria de saber. Porque, embora eu tenha achado essa skin bonita, eu não pretendo comprar não, tá ligado? E outros detalhes aqui importantes que eu acho interessante pra falar, assim, se é a skin CSS do Michael. É que, aqui, vai ter uma premiação, cadê? É, vai ter uma skin S nova do Firefox, né? Da Serena também, tudo mais, de arma, de skin. Mas isso aqui eu achei interessante falar pra vocês, pra quem gosta de gastar dinheiro no jogo, né? A premiação também vem com promoções Premium Pack. É, Premium, Premium, nananana, após o lançamento da pool. Os jogadores do nível 10 ou superior podem obter bilhetes Premium na página Premium Pack nos primeiros 3 dias, quando você fizer login e jogar. Então, quem tiver isso e alcançar o nível 10 ou maior, a gente vai estar ganhando tickets. Só entrar no jogo, nos 3 primeiros dias, né? E fazer login e jogar que a gente vai ganhar esses tickets. E é legal, né? Tipo, bagulho de graça entre asper. E outra coisa também que eu achei legal aqui pra falar, justamente, pra quem gosta de gastar dinheiro no jogo, são os jogadores podem atualizar a aparência Star Idol do nível S da Serena para S mais, depois de coletar todas as aparências e acessórios extras. Então, quem conseguir preencher tudo, vai ganhar uma skin... A skin S da Serena, né? Vai virar uma skin S mais. Interessante. Mas Serena, acho que é um piloto que ficou meio esquecido, tá ligado? Ela meio que deu um boom quando ela lançou. Mas acho que hoje em dia ninguém joga mais que a Serena. É bem raro, sabe? Eu acho que nem... Nem jogadores de Alborada jogam muito com a Serena, tá ligado? Não vejo isso muito pouco. E só um detalhe, a Serena é muito boa, mas pra quem joga de Alborada. A skill de Mecha dela é muito legalzinha. Mas basicamente só funciona com a Alborada, tá ligado? E vamos lá. Falando aqui do show. O show vai começar... O show que vai ter dentro do jogo, tá ligado? Vai ter um conserto dentro do jogo. Pra quem joga todo dia, tá vendo que tem um contador de quando isso vai começar. Os horários e dias vão ser diferentes em cada servidor. Vai começar do dia 25 até o dia 28 desse mês. Então começa hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 25. Em cada servidor vai ter um horário diferente. Aqui não falo o horário que vai começar, mas na atualização de semana passada falou. Então corre lá no outro vídeo e vê, porque eu de cabeça não lembro. Mas de qualquer forma, fica ligado dentro do jogo. Porque dentro do jogo eles vão informar o horário que vai começar. Vai ter tipo um cooldown lá, né? Tá ligado? Até a hora que vai começar. Então é importante ver isso pra quem quer participar. E coisas legais que eu achei aqui desse evento, sabe? Tirando o show, propriamente dito, que eu acredito que vai ser algo igual da Kizu, né? Que teve da outra vez. Vai ter tipo uma área pré-show. Vai ser tipo, não. Vai ser uma área pré-show. Tá escrito aqui, área pré-show. Os jogadores podem participar lá, tipo, uns 30 minutinhos antes. Chega pra participar. E nisso vai ter tipo salas de X1. E quem for ganhando esse X1 vai ganhar fogos pra utilizar dentro do show. Não sei se vai ganhar alguma coisa extra que não fala, mas só diz que pode utilizar esses fogos dentro do show. Não sei se vai ter algum tipo de premiação fora isso. Aqui não fala. Mas é um molho a mais, né? Pra quem quer participar do show no máximo. Jogo de música. Um jogo de música acontecerá durante o show. Siga as instruções pra ganhar um presente. Então dentro do show, quando estiver rolando esse evento, pra quem estiver participando, vai ter algum minigame dentro do show. Eu tô interessado pra saber. Provavelmente eu vou participar. E também vai ter um crachá exclusivo. Junte-se ao concerto e ganha um crachá exclusivo de comemorativo. Então acho que só pra quem participar do show desse evento vai ganhar um crachazinho. Não sei se vai ser uma bordinha pra botar no seu ícone. Eu sei como esse crachá vai funcionar. Se vai ser alguma coisa que você pode equipar, né? No piloto. Aí aqui tá aqui, ó. Uma dica. Não sei quem escreveu isso. Foi o Juan ou se foi da nota de atualização mesmo. O Juan que trouxe essa tradução aqui pra gente. Salve, Juan. Esse show começa em horários diferentes, em servidores diferentes. Por favor, preste muita atenção nos horários do show divulgado nos canais oficiais. Então é isso que eu tô falando, sabe? Preste atenção dentro do jogo. Dentro do jogo mesmo. Lá tem um contador que a gente fica ligado. Então pra quem quer participar, fica ligado. Beleza? Porque tem servidores diferentes. Eu acho que todo mundo... Todo mundo não. 95% das pessoas que assistem o meu canal eu sei que jogam no servidor NA. Eu sei que tem algumas pessoas que jogam no servidor japonês. Eu acho isso doideira. Mas enfim. Aqui, coisa que eu vou passar direto, né? É evento. E aqui são os buffs e nerfs das armas. Teve o fuzil de Aquiles. O escudo, né? Dourado. Que a gente só pode pegar em Battle Royale. Aumentou ligeiramente a propagação do tiro. Então o tiro agora ele vai dispersar mais. Tá ligado? Conforme você vai atirando, o tiro vai espalhar mais. E é engraçado esse nerf. Porque essa semana mesmo tinha alguém falando na live. Porra, essa arma é muito forte. Ela tinha que ser nerfada. Tá aí o nerf. Tá aí o nerf. O rifle de precisão, né? O sniper verde. Aumentou a cadência de tiro. Então agora a gente vai estar podendo dar tiro mais rápido com ele. Antes dava 2.5 tiros por segundo. Agora tá 2.85 tiros por segundo. Eu achei que foi um buff legal porque era uma arma que tava bem esquecida. Sabe? Tipo, não tem porque você usar ela se tem outras armas bem melhores. Mas com esse buff talvez agora faça mais sentido usar ela em determinadas situações. MCG Tático aumentou o dano básico da MCG Tática Cinza de 30 para 32. A MCG Tática Cinza só tem no Team Death Match. Beleza? Todas as armas cinzas na real só tem no Team Death Match. É bom falar isso porque depois da atualização isso mudou. Beleza? Aumentou ligeiramente o dano de tiro crítico da Tático SMG contra pilotos. Então agora o tiro crítico dela melhorou. Beleza? Tirando isso, tem que ver que são algumas correções de bugs e erros e tudo mais. Que eu vou deixar pra lá porque eu acredito que não seja nada muito... É importante. Salvo isso aqui. Ajustou a trajetória da arma secundária do Skyfall e reduziu bastante a chance de bater no chão ao atirar. Isso daqui foi uma coisa que eu falei naquele meu vídeo de como jogar. Né? Ensinando um tutorial como ele. Que é bom quando a gente for usar a arma secundária. Pular antes pra evitar acertar o chão. Eles consertaram esse bug. Mas provavelmente isso ainda pode acontecer em diversas situações. Então ainda assim eu acredito que seja bom pular. Esse bug deve ter reduzido bastante, né? Deve ter ajudado muito. Mas ser emoção, né? Mas ainda assim atirar pulando é a melhor coisa que tem. Porque você consegue... Se desviar de vários obstáculos, né? Seja no chão mesmo. Seja algum... Algum... Uma colinazinha. Alguma coisa assim. Sabe? Então é bom... Pular antes mesmo assim. Beleza? Atualiza a sua mãozinha rápido. É isso. Beijo, seu cuido. Até o próximo vídeo. Paz. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários, tá ligado? O bagulho da skin SS do Maiko. Tamo junto, gente.